Paz do Senhor, meus irmãos! Bem-vindos a mais um Metanoia! Hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo sobre o Sermão do Monte. No vídeo passado, se você ainda não assistiu, você pode clicar aqui e procurar, que nós temos lá a introdução do Sermão do Monte. E nesse agora, nós vamos dar prosseguimento nesse estudo. Então eu quero falar um pouquinho agora sobre as bem-aventuranças. No vídeo passado, a gente deu uma introdução mais aprofundada sobre o que é bem-aventurança, sobre o Sermão do Monte de uma forma em geral. E eu quero só recapitular algumas coisas rapidinho. E antes disso, vamos ler o texto, né? Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 3, né? Hoje eu vou abranger o número 3 também. E aqui, Jesus vendo a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava dizendo. E aqui começa então as bem-aventuranças. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma coisa importante da gente salientar é o seguinte, o ser humano, ele é obcecado por prazer e felicidade. Não é à toa que você vê as pessoas ganhando dinheiro pra poder proporcionar a elas mesmas prazer e felicidade. Tem algum problema com isso? Sim, tem algum problema. O problema é saber aonde você está buscando isso. Aonde tem prazer e aonde tem felicidade. Hoje nós vemos que o mundo torce isso um pouco. E o que Jesus traz em relação às bem-aventuranças é exatamente isso. Ele traz pra o que Deus pensa sobre ser feliz ou ter prazer, ser completamente feliz ou ter prazer. Eu lembro que no vídeo passado eu disse que a questão do bem-aventurado é ser e não estar. No português a gente tem essa facilidade de definir o que é ser e o que é estar. Se você é feliz, independe de onde você estiver, você vai ser feliz. Agora, se você está feliz, depende da condição a qual você está vivendo. Interessante, né? Mas Deus, ele deseja que nós tenhamos uma felicidade da maneira correta, né? O próprio Deus nos criou para ser feliz. Mas ele nos dá o entendimento do que é ser feliz. Não é verdade? Tem uma frase interessante de Agostinho de Ipona que diz assim, Senhor, tu nos criastes para ti e a nossa alma não encontrará descanso até repousar em ti. É interessante isso. No livro dele, Confissóis, ele fala sobre isso. Ou seja, nós temos prazer ou felicidade somente em Deus. Não há outra forma, né? A felicidade, ela está em Deus. É por isso que Jesus, naquele sermão, ele explana de uma maneira muito clara o que é ser feliz. Como ser feliz? E volto a dizer, o ser feliz ou a felicidade é ser. E não está. Existem pessoas com muito dinheiro, existem pessoas morando em casas milionárias, mas não são felizes. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e falei assim, quanto você pagaria para você dormir a noite toda? Ele não tem preço. Por quê? Porque não tem preço que pague. E a felicidade, exatamente, em qualquer situação, lembra de Paulo quando ele escreve aos filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, ele fala exatamente sobre isso. Só em qualquer situação, ele me fortalece. Muitos até utilizam aí, todo o posse naquele que me fortalece. Mas esse versículo está querendo dizer o seguinte, em qualquer situação, é ele quem nos fortalece. Eu achei uma frase interessante do pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala assim, As pessoas mais felizes da terra não são as que mais têm, mas as que estão mais próximas de Deus. As que têm mais comunhão com Deus. Então, quanto mais próximo de Deus você está, você é feliz. E aí eu quero entrar agora no versículo 3, que fala assim, Bem-aventurados os pobres de espírito. E afinal, o que é pobre de espírito? Eu vou te falar algumas coisas que não são, o que não é ser pobre de espírito. A primeira, eu quero te dizer o seguinte, ser pobre de espírito não é a pessoa ser covarde, a pessoa ser fraca, a pessoa ser tímida. Então, isso não é ser pobre de espírito. Você quer outro exemplo? Olha, não pensar pequeno diante de si mesmo. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não valo nada, ah, eu não posso nada. Não é isso. Isso não é ser pobre de espírito, segundo os evangelhos aqui que nós estamos trabalhando. Também não é aquela pobreza espiritual. Tem pessoas que falam assim, ah, eu não consigo, eu não posso, eu não vou orar, isso, não sei mais o quê. Também não é isso. Não é dessa forma. Outra coisa, não significa poder aquisitivo. Existem pessoas muito pobres, financeiramente falando, que não significa que elas são pobres de espírito. Isso não está relacionado com o dinheiro. Até porque, se estivesse relacionado com o dinheiro, a Bíblia não nos mandaria ajudar o próximo, ou ajudar o necessitado, né, porque se a gente fizesse isso, a gente tiraria a felicidade dessas pessoas pobres. Vocês lembram, no passado, se eu não me engano, Francisco de Assis mesmo, que trouxe, né, essa ideia que para ser feliz a pessoa tinha que ser pobre. E aí muitos entraram aí, né, são os franciscanos, né, eles venderam tudo e deram, né, e tudo para os pobres, para quê? Para ser feliz. Mas isso não é ser pobre de espírito. É bom a gente gravar e colocar na mente o que que é ou o que que não é, porque há muitas pessoas que entram ou fazem confusão com isso. Então, o que que é ser pobre de espírito? Vamos lá. É a base para todas as outras bem-aventuranças. Olha vocês verem que interessante. Ser pobre de espírito significa que vai suportar todas as outras bem-aventuranças. Se eu não for pobre de espírito, não tem como eu ser manso, não tem como eu ser bem-aventurado, que tem fome e sede de justiça, não tem como eu ser misericordioso, não tem como eu ser limpo de coração. Então, esta é a primeira condição para que eu obedeça todas as outras bem-aventuranças, para que eu aceite todas as outras bem-aventuranças. Então, o ser pobre de espírito, a gente precisa notar que ela é a base, ela é o fundamento para todas as outras. Imagina uma pessoa mansa que não reconhece ser pobre de espírito. Não tem como, não é verdade? Então, a gente precisa entender para que nós possamos prosseguir nisso. Outra coisa, reconhecer a total dependência de Deus. Irmãos, nós não temos nada e nós não somos nada. O que nós temos é o próprio Deus que nos deu e o que nós somos é Ele quem nos faz ser. Não é verdade? Esse reconhecimento de que nós não temos nada e nós não somos nada, significa que nós somos pobres de espírito. Porque Deus está querendo exatamente esta dependência nossa. Dependência dEle, não nossa, dependência dEle. Dependência de Deus. Então, eu quero que os irmãos entendam isso. E no próximo vídeo eu vou continuar. Que Deus abençoe. Dá um curtir, um comentar, um compartilhar aí para nós. Deus continue te abençoando.